Boa noite. O Congresso Nacional de Enfermagem debate o cenário de urgências e emergências. Jornada de Farmácia indica aos acadêmicos as oportunidades de crescimento profissional. E ainda, acadêmicos de fisioterapia mostram que é possível ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Estes são os assuntos que você vai ver em seguida. Deixe o aprendizado, o conhecimento e as novas experiências tomarem conta da sua vida. Conheça a si mesmo. Conheça pessoas. Conheça o mundo. Reconheça-se. Quando você decide ir atrás dos seus sonhos, muitas coisas à sua volta se transformam. Principalmente você. Vestibular URI. Faça a vida acontecer. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova 23 de novembro às 14 horas. Inscreva-se em vestibular.uri.br. Vamos começar o programa falando do primeiro Congresso Nacional de Enfermagem, que ocorreu nos dias 16 e 17 de outubro. O evento contou ainda com a realização do 15º Encontro de Enfermagem do Alto Uruguai. O Congresso foi promovido pelo curso de Enfermagem. Acadêmicos, professores e profissionais da área da saúde regional estiveram reunidos para analisar a temática das urgências e emergências. Conforme a coordenadora do curso e do Congresso, professora Rosiana Medeiros, o papel da Universidade é ser interlocutora entre o processo de conhecimento e a sede que todo ser humano tem em saber mais e melhor. A abertura do evento foi prestigiada pelo diretor-geral do campus, professor Paulo José Esponquiado, e outras lideranças acadêmicas e civis. Na conferência de abertura, o enfermeiro Tiago Ferreira de Medeiros Coelho, do SAMU de Itanhaém, São Paulo, trouxe experiências do cenário de atuação da enfermagem em urgências e emergências na Baixada Santista. Para os profissionais e principalmente para a população, o serviço de atendimento móvel de urgência trouxe uma grande melhora, uma grande ajuda na questão de saúde para o sistema na região. Porém, ainda há muito o que fazer com relação a não só a estrutura física, como também no desenvolvimento profissional de toda a equipe. Quais são os principais desafios? O desafio, na verdade, é a melhora dos equipamentos, uma educação da população, trabalhar com a questão da prevenção também, que é muito importante, essa questão da prevenção, e também no desenvolvimento profissional. Precisa de uma melhor qualificação profissional, um maior investimento nesse sentido. Outra experiência mostrada no Congresso foi sobre o trabalho desenvolvido pelo SAMU de Porto Alegre. A enfermeira Dinorá, Cláudia Sense, falou sobre o protocolo de atendimento pré-hospitalar. Os protocolos, na verdade, são formas de preconizar os atendimentos, tanto na emergência quanto no pré-hospitalar. Então, eles são rotinas, são caminhos, guias, que as equipes têm que seguir para poder fazer todos os atendimentos, sejam eles de trauma, clínicos. Existem protocolos que podem ser escritos por mim, por você, ou a maioria deles são protocolos que são internacionais, ou nacionais, ou locais, mas que guiam o atendimento, que preconizam o atendimento e que padronizam esse atendimento. Cada patologia ou cada situação tem um protocolo específico. Como é que é feito isso? Na verdade, os protocolos são para cada situação específica, mas são atualizados constantemente. Nada é uma coisa muito estanque. Então, eu posso ter um protocolo que é um padrão nacional, por exemplo, do AVC, e que ele vai ter que ter as adequações da região, do município onde ele está sendo trabalhado. Então, ele tem um guia e a gente tem que seguir conforme a região, conforme o tipo de protocolo que a gente está produzindo ou escrevendo. Mas qualquer um pode produzir esse protocolo, só que eles têm que ser padronizados, divulgados e trabalhados. A importância das relações humanas no contexto da enfermagem em urgências e emergências, com a enfermeira Dayane Dal Pai, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi outro tema do Congresso. Buscando o enfoque da saúde do trabalhador, que é o enfoque que eu tenho estudado, o contexto das urgências e emergências, ele tem uma natureza de um trabalho que é motivador para o profissional e que traz questões benéficas à saúde do trabalhador, que é uma oportunidade sem prescindível, que é uma tarefa que, a priori, é valorizada socialmente, porque é uma atuação diante da vida, no salvamento da vida. Então, uma série de aspectos do trabalho em urgências e emergências que são positivos, mas que com o tempo, que com influências de um contexto de condições de trabalho, muitas vezes impróprias para o trabalhador, acabam repercutindo para que essas condições que são favoráveis na sua gênese, acabem não repercutindo com saúde para o trabalhador, mas acabem repercutindo como algo que fica desmotivador, porque quando o profissional se coloca diante de uma profissão e ele tem como interesse, como motivação salvar a vida, mas ele não tem condições apropriadas para colocar em prática aquilo pelo qual ele se formou, aquilo para o que ele estudou, ele se vê diante de um estado de vida contrariado, ele se vê diante de uma situação em que ele não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele estudou e tudo aquilo que ele se preparou para atuar. Então, a articulação técnica é super importante, os profissionais precisam estar muito atualizados, precisam desenvolver habilidades técnicas apuradas para lidar diante das urgências e emergências, mas a sintonia e a sincronia entre os profissionais, que é uma exigência fundamental em urgências e emergências, ela não é possível ou ela fica influenciada pelas questões das relações humanas que estão cada vez mais deterioradas no processo de trabalho e elas vão repercutir na desqualificação do cuidado e também vão repercutir em uma saúde do trabalhador prejudicada. Então, a minha contribuição aqui é trazer para esse evento a importância de se falar e de se pensar nas relações humanas do trabalho. Os meus estudos vêm sendo desenvolvidos e o último dele, em especial com relação à violência que o trabalhador sofre no contexto do trabalho e uma violência que se origina do paciente que é insatisfeito, do paciente que vai refletir em uma série de situações, mas também em violências que se reproduzem nas relações humanas do trabalho. E tudo isso vai deteriorando as relações de trabalho e tudo isso vai repercutindo em uma qualidade ruim de trabalho e também na saúde do trabalhador. O primeiro Congresso Nacional de Enfermagem encerrou com a realização de simulações em urgências e emergências e atendimento pré-hospitalar. Participaram da atividade que teve lugar no ginásio de esportes a equipe responsável pelo SAMU Direchim e acadêmicos do quarto semestre do curso de enfermagem. Uma das propostas do curso de fisioterapia é instigar a curiosidade por meio do desenvolvimento de pequenas pesquisas que resultem em ações de extensão e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. A iniciativa acontece através da área de fisioterapia na promoção da saúde. Acadêmicos do terceiro semestre do curso vivenciaram esta realidade obtendo dados sobre as condições de saúde de seus familiares. Eles descobriram que é possível contribuir para que a população tenha melhor qualidade de vida com a adoção de iniciativas simples com a orientação do fisioterapeuta. E essa qualidade de vida pode começar nas próprias famílias dos alunos como ficou demonstrado nesta oficina de educação em saúde. Então, como é que vocês desenvolveram esse projeto? De onde surgiu essa ideia? Esse projeto surgiu da ideia de uma disciplina que era a promoção da saúde e fazer uma entrevista com os familiares e ver quais eram os problemas relativos à saúde deles que eles tinham e era para a gente falar sobre principalmente sobre os pais e os avós pais, avós e irmãos. E o que vocês descobriram com essa pesquisa na família? Ah, que principalmente as dores dores lombares, dores de cabeça são as mais comuns, as mais citadas entre os familiares. E depois vocês fizeram um preparo desse projeto na sala de aula, né? Como é que foi? Ah, foi bem legal porque a gente pôde, nos nossos grupos ver quantas doenças e problemas que estão presentes na nossa família, né? E de que forma vocês fizeram isso? No meu grupo, por exemplo a maior incidência de problemas era diabetes. Então a gente preparou um trabalho sobre diabetes para apresentar para os nossos colegas, né? E cada grupo tinha um assunto diferente para apresentar. Também apresentava de forma diferente? É, cada patologia era apresentada de uma forma diferente com ênfase na prevenção e na promoção da saúde. Hoje, esse trabalho de aula está culminando num evento, né? Vocês estão trazendo a família os colegas estão reunidos como é que vocês estão se sentindo de promover uma iniciativa como essa? Eu acho muito legal porque eu acho importante principalmente sobre a postura os nossos pais saberem disso porque na minha casa, por exemplo fazem muitas coisas erradas então eu acho que é muito importante eles saberem disso para depois no futuro eles terem uma qualidade de vida muito melhor, né? Porque depois com a velhice é que chegam os problemas. E você, Maicon, o que tem para dizer hoje para a família que está aqui e veio participar desse projeto que saiu da sala de aula? Para eles terem a consciência da importância do que é a prevenção porque normalmente as pessoas se preocupam só depois que tem os sintomas, né? Então tem que prevenir sempre. Depois do intervalo vamos continuar falando da área da saúde confira os principais assuntos que fizeram parte da jornada de farmácia aguarde, só está deixe o aprendizado o conhecimento e as novas experiências tomarem conta da sua vida conheça a si mesmo conheça pessoas conheça o mundo reconheça-se quando você decide ir atrás dos seus sonhos muitas coisas à sua volta se transformam principalmente você Vestibular URI faça a vida acontecer inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro prova 23 de novembro às 14 horas inscreva-se em vestibular.uri.br O curso de farmácia realizou de 6 a 10 de outubro a 14ª jornada de estudos farmacêuticos o evento contou ainda com a 12ª mostra científica e a 5ª mostra de extensão o coordenador do curso professor Luiz Carlos Chicota destacou que conforme o ranking da Folha de São Paulo o curso de farmácia tem se destacado no cenário nacional ele está entre os 100 melhores cursos dos 335 existentes é também o 21º em relação à inserção no mercado de trabalho conforme a diretora acadêmica professora Elisabeth Maria Zanin só teremos universidades capazes de transformar o mundo através da pesquisa e da extensão e o curso de farmácia da URI tem sido exemplo disso a jornada de farmácia tem sido um grande fórum para contribuir de forma expressiva na formação dos acadêmicos neste ano por exemplo foram debatidos e analisados vários temas importantes entre eles as células tronco pluripotentes induzidas o assunto foi analisado pelo biólogo Daniel Marinovich doutorando em neurociências na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul a célula tronco pluripotente hoje ela é um mecanismo muito importante para o estudo tanto de screening de drogas por exemplo e o estudo do próprio mecanismo da formação de uma patologia que tu pode pegar a partir de um indivíduo adulto que tenha uma malformação cerebral por exemplo ou tenha desenvolvido o Alzheimer de uma forma esporádica ou de uma forma familiar com muita antecedência tu retirar um fragmento de pele desse paciente reprogramar essas células através da adição de fatores de transcrição que conferem pluripotência às células isso já foi descrito em 2006 e 2007 então todo mundo segue esse mesmo protocolo e que tu é capaz então de obter uma célula com um perfil embrionário a partir de uma célula adulta então esta célula não é um embrião porque ela não forma placenta ela não tem uma uma estrutura chamada trofoblasto ela é só uma massa celular interna semelhante a uma massa celular interna do blastocisto que é o que vai gerar um embrião então são células que tem um potencial em diferenciação nos três solitos embrionários então em qualquer célula de qualquer indivíduo adulto tu é capaz de induzir a diferenciação a partir dessa reprogramação e por isso que se chamam pluripotentes porque tem uma potência máxima ou uma capacidade máxima de diferenciação celular e são induzidas porque já eram células adultas já eram células maduras e no teu laboratório tu força essa reprogramação e quando tu pensa em trabalhar com indivíduos que tem alguma patologia que são afetados por alguma patologia tu vai ter no teu ambiente de cultura um modelo celular então eu tenho uma célula com caráter embrionário de um paciente por exemplo que tem uma malformação cerebral e eu posso estudar o mecanismo de neurogênese desse paciente na minha placa de cultura e tentar entender o que acontece durante a neurodiferenciação e se há diferença nessa neurodiferenciação quando eu comparo com uma pessoa que não tem essa malformação e também eu aproveito claro esse universo todo para ver se há diferença o que há de diferente eu posso induzir um estresse por exemplo aquele microambiente porque essa pessoa pode ter esta malformação por não responder bem a um insulto ambiental durante o período gestacional então eu tenho subsídio para estudar muito mais os mecanismos e também fazer um teste para selecionar novas drogas novas terapias usando modelos celulares não tanto ou não primeiramente modelos animais então eu posso fazer um estudo prévio antes do modelo animal para selecionar realmente qual vai ser a droga mais importante para reverter esse fenótipo e aí sim eu trabalho com um modelo animal que aí tu tem um modelo estrutural com uma barreira imunológica com todo um sistema trabalhando junto com aquilo que tu realmente está querendo visualizar na placa de cultura tu mimetiza um pouco mais mas tu tem uma aproximação da clínica muito grande porque tu está trabalhando com um tecido de um indivíduo que realmente desenvolveu aquela patologia e a única forma de eu conhecer o desenvolvimento dessa patologia é eu realmente trazer essa célula novamente para o ambiente embrionário que é o que a gente faz com as IPS esse é um processo que facilita um pouco o caminho ou evita erros nessa pesquisa ou em outras pesquisas esse é um processo que é bastante revolucionário ele está numa fase de muito entusiasmo tudo na pesquisa passa por uma fase de entusiasmo depois até dá uma queda mas enfim a gente está numa fase de ascensão realmente disso e ele vai melhorar muito a condição de entender um mecanismo entendendo o mecanismo tu já automaticamente proporciona uma terapia ou pelo menos direciona uma terapia a jornada de farmácia mostrou ainda as perspectivas de atuação profissional o farmacêutico Pedro Luiz Vezorec da Policlínica Militar de Porto Alegre depois de contar sua atuação no exército falou sobre as possíveis áreas de atuação do profissional dentro da instituição o farmacêutico ele tem uma função bem definida atuando dentro das áreas análises clínicas dos diagnósticos laboratoriais setor de oncologia setor de suporte a medicamentos produção de medicamentos e todo o apoio necessário não só na área de saúde mas também a área de administração o exército conta hoje com uma variedade de hospitais militares policlínicas e centros de recuperação onde a atuação do farmacêutico ela vem cada vez mais de encontro às necessidades da população militar hoje nós temos em Porto Alegre na Policlínica Militar atendendo praticamente aí 70 80 mil pacientes e isso aí representa pra gente uma projeção nacional muito grande hoje nós somos a Policlínica com maior desempenho em termos de atendimento e qualidade de exames e como é a experiência de ser farmacêutico do exército? São duas coisas bem distintas a primeira delas é quando a gente escolhe ser farmacêutico por amor à profissão e quando a gente escolhe ser militar pra seguir essa carreira a gente pesa um pouquinho mais porque a gente sabe que algumas coisas a gente vai ter que se abnegar na vida como militar a gente está sempre correndo o risco de ser transferido ou seja a atuação nossa não vai ser focalizada apenas numa cidade eu por exemplo meus 30 anos de exército Rio de Janeiro Santiago Santa Maria aqui em Porto Alegre Rio Branco no Acre missão de paz de ONU em Angola então a gente a gente roda e traz muita experiência de vivência profissional e pessoal a gente aprende o dia a dia um pouquinho diferente do que seria eu sair como profissional autônomo e atuar somente dentro do laboratório e acompanhar o exército em situações como essa em situações de guerra como é que é essa experiência? é marcante é marcante porque a gente não tem ideia do que a gente espera você me diz para a gente olha vai esperando o pior o grande problema é quando a gente vai esperando o pior e acontece o pior do pior e isso não tem informação que vai te preparar para isso é claro que dentro do exército nós participamos de treinamentos para sempre saber como saber atuar nessas situações é caso que não aconteceria se eu fosse simplesmente um profissional da área autônoma já o farmacêutico Ramon Marx da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um relato da rotina em laboratório clínico com relação à resistência da bactéria segundo ele isso acontece em função do uso indiscriminado e doses incorretas de antibióticos e a automedicação isso se deve principalmente aos próprios mecanismos de sobrevivência das bactérias isso aí é natural elas tem um instituto de sobrevivência e isso inclusive inativar esses antibióticos por diversos mecanismos diferentes isso pode ser devido também ao uso indiscriminado de antibióticos quando não se precisa utilizar doses incorretas automedicação tudo isso aí pode estar envolvido nesses mecanismos que só aumentam por isso também que hoje a gente não consegue por exemplo comprar um antibiótico ou alguma medicação um pouco mais mais forte sem receita médica exatamente isso foi uma abordagem uma atitude interessante da Anvisa de colocar os antibióticos como produtos controlados que já deu para dar uma segurada pelo menos nessa parte da automedicação Ramon e o que está acontecendo por exemplo que pesquisas estão sendo desenvolvidas para no caso dessas bactérias mais resistentes a gente ter outras alternativas de tratamento ou que estudos nessa área estão trazendo inovações para isso isso aí na verdade embora a própria indústria farmacêutica tinha tirado o pé um pouco das pesquisas porque o que acontece eles gastam bilhões em pesquisas de novos agentes e seis meses depois a bactéria já é resistente então não há um retorno comercial então realmente tem que ficar tudo na base de institutos de pesquisa e fundações e basicamente hoje em dia se tenta trabalhar estudos de genômica de DNA para tentar se achar mecanismos que possam ser bloqueados e por consequência moléculas que podem rejeitar mas realmente é um desafio bastante grande para quem trabalha nisso e qual é o papel do farmacêutico nessa atuação o farmacêutico ele tem muitos papéis primeiro ele é quem controla o antibiótico numa farmácia que é o setor mais básico onde ele pode trabalhar ele vai estar diretamente relacionado primeiro se a prescrição está correta vai orientar o paciente a seguir todo o protocolo de tratamento que é muito importante em relação aos antibióticos a dosagem certa o farmacêutico hospitalar que trabalha nos hospitais ele vai fazer o controle para que não sejam usados antibióticos que poderiam ser mais fortes do que deveriam estar sendo utilizados e também a dosagem a pesquisa é outro setor que pode ser explorado pelos acadêmicos de farmácia segundo a biomédica Bianca Seminotti esta é uma área que tem muito a crescer e precisa do interesse acadêmico bom a área da pesquisa é extremamente gratificante é uma das áreas no Brasil hoje onde o governo está investindo muita verba então existe muito dinheiro ligado aos órgãos de fomento que financiam a pesquisa brasileira dentro de universidades dentro de institutos de pesquisa de hospitais então a verba existe existe muito essa coisa de que é uma área gratificante onde os alunos aprendem muito então em convivência com outros pesquisadores de outras áreas e é uma das áreas onde o retorno é muito grande então aquilo que é desenvolvido na pesquisa brasileira hoje é muito bem vista a nível mundial então existe um reconhecimento da pesquisa brasileira porque vem crescendo muito nos últimos anos e essa pesquisa brasileira no futuro vai ser provavelmente utilizada em benefício da população então hoje a gente está num nível basal onde está se iniciando toda essa pesquisa mas essa pesquisa com o passar do tempo vai trazer benefício sim para a população como um todo e que pesquisas estão ascendentes agora que o profissional farmacêutico quando sair aqui como acadêmico para profissional pode encarar olha na área da saúde é uma das áreas onde se investe muito então desenvolvimento de novos fármacos é uma das coisas que não só universidades públicas e privadas mas também muitas empresas investem verba para desenvolver novos fármacos então contra muitas doenças principalmente câncer é um dos focos da indústria farmacêutica porque hoje em dia a prevalência de câncer de uma maneira geral está aumentando muito então indústria farmacêutica na área de medicamentos de doenças neurodegenerativas então doenças que vem apontando como sendo as principais doenças no futuro da população brasileira as indústrias também estão investindo então no desenvolvimento desses fármacos e principalmente a investigação a nível clínico então dentro de hospitais existe muita vaga para farmacêutico trabalhar em pesquisa clínica e também dentro de universidades com pesquisa em animais por exemplo agradecendo a sua audiência estamos encerrando mais uma edição do nosso programa ao mesmo tempo queremos renovar o convite para estarem conosco na semana que vem você não pode perder pois estaremos mostrando o projeto de ex-alunos da universidade que criaram um elevador para facilitar o acesso de cadeirantes em ônibus rodoviários vale a pena conferir uma ótima semana a todos deixe o aprendizado o conhecimento e as novas experiências tomarem conta da sua vida conheça a si mesmo conheça pessoas conheça o mundo reconheça-se quando você decide ir atrás dos seus sonhos muitas coisas à sua volta se transformam principalmente você Vestibular URI faça a vida acontecer inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro prova 23 de novembro às 14 horas inscreva-se em vestibular.uri.br E aí